Vamos lá então conversar com o Denian. Denian, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rivaldo. Vamos colocar umas telinhas aqui pra gente ver como é que ficou essa reforma trabalhista pra que as pessoas entendam em casa. Vamos lá então. Acordos coletivos passam a valer, só que não podem ir contra a CLT, algumas regrinhas outras mudaram. Pode ter jornada de 48 horas, 22 horas por mês, parcelamento de férias e banco de horas. Algo que algumas categorias já fazem, mas agora oficializado. Vamos pra outra tela? Pra gente entender como é que ficou. Demissão. Como é que é? O trabalhador pode pedir demissão ou ser demitido com ou sem justa causa. Nos dois primeiros casos, não recebe 40% de multa sobre o FGTS, nem tem acesso à conta do fundo. Agora vai poder fazer um acordo, fica com 20% do fundo e tudo mais. Como fica? Demissão de comum acordo entre o patrão e o empregado, aviso prévio e multa seriam pagos pela metade. O trabalhador tem acesso a 80% do saldo do FGTS e não pode pedir o seguro-desemprego. Agora o acordo, ele passa a ser legalizado. Sabe aquela história? Me demite, vamos fazer um acordo? Isso passa a ter garantia legal. As férias. Como elas são? Parceladas em até duas vezes com no mínimo 10 dias corridos. Como é que fica? Podem ser parceladas em até três períodos com nenhum deles menores que cinco dias corridos ou superior a 14 dias. Tem uma última tela pra gente mostrar agora? Vamos ver como é que fica? Contribuição sindical. Como é que é? Obrigatória pra todos os trabalhadores descontar diretamente no salário uma vez ao ano. Normalmente em março. Como é que fica? Vai ser cobrada apenas do trabalhador que autorizar o desconto em seu salário. As regras básicas são essas aqui. Mas tem o transporte, por exemplo, o deslocamento até a empresa. Mesmo com a empresa oferecendo, já não conta mais no período de trabalho. Trocar a roupa na empresa. Se não é obrigatório, também não conta. Daniel, no fim das contas, as alterações são boas ou ruins para os trabalhadores? As alterações são boas para o trabalhador. O que acontece é que o sindicato consegue um destaque na imprensa e fica vendendo a ideia de que a reforma trabalhista suprimiu direitos, tirou direitos dos trabalhadores. E isso não é verdade. O que a reforma trabalhista fez foi dar uma maior flexibilização nas negociações entre o empregador e o empregado. Está aí o exemplo da demissão quando ela é negociada. Hoje em dia, se o trabalhador pede demissão, ele vai embora sem nada da multa dos 40%, vai embora sem poder pegar dinheiro lá no fundo de garantia. Isso muda, melhora para o trabalhador. Dividir as férias em três vezes, em vez de duas, é bom. Agora, o que é bom mesmo é o fim da contribuição sindical obrigatória. Agora, só vai contribuir para sindicato o trabalhador que autorizar o desconto em folha. Sabe o que isso significa, né? Que fecha a torneirinha do dinheiro público para a turma do sindicato. E é por isso que a CUT, a Força Sindical, está todo mundo fazendo essa barulheira e querendo confundir a gente. A reforma trabalhista não mexeu em direitos sagrados. Não tirou férias, não tirou décimo terceiro, não tirou licença maternidade nem paternidade, nada. A reforma é boa para gerar mais empregos. Já os sindicatos, esses, estão furiosos porque mexeu no bolso deles. A verdade dói, mas dói só no sindicato, no nosso bolso, não. Riva? É, também oficializou o home office, o trabalho de casa, o trabalho por horas, que ele não pode ser menor do que o acordo coletivo da categoria, nem numa proporção ao salário mínimo. As pessoas vão poder fazer uma jornada diferenciada, 12 por 36. Flexibilizou algumas coisas. Só que o salário negociado direto entre patrão e funcionário é para quem ganha acima de 11 mil reais, que é uma pequena parte da população, de uma maneira geral. Valeu, Daniel. Ou seja, não mudou nada, né, do trabalhador ou não. Basicamente, nós aqui, o chão de fábrica, né, do mesmo jeito. Não, tá tudo bem. Valeu, Riva. Um abraço para você. Valeu, até amanhã. A gente volta a conversar, 7 da manhã, lá na Rádio Jovem Pan, 7h30 aqui e às 7h15 no RIC Notícias. Um abraço. Um abraço. E o chão de fábrica, né, do trabalho, né, do trabalho, né, do trabalho, né, do trabalho, né, do trabalho.